Então, pessoal, eu vou pôr o meu dente. Aí, eu volto. Gente, já estão prontas. Olha aqui. Eu só tenho que pôr. Só tenho que pôr aqui. O que, mãe? O que? Um lado aqui. É a bomba. A bomba. A bomba. Olha pra mim. Olha pra mim e fica quieto. Vamos escolher. Olha pra mim, eu não terminei. Como você vai sair se eu não terminei? Não, não, toma aí. Só um minuto. Só que eu quero os dois. Só um minuto, então vem cá, Maria. Dois. Deixa eu ver. Olha. Olha. Oi, escuridão. Oi, que lindo. A gente foi no próximo casulho. Aquelas que as crianças faz. É melhor pra brincar aí depois. Quando a gente chega, a gente vai dar uma ideia, né? Esse daí O botinho dele Lá pra trás E aqui pra frente A rua Ele acha que é forte Ó, segura Assim Vou filmar Então Vai Cadê o meu? Cadê Oti? Cadê Oti? Cadê Oti? Cadê Oti? Cadê Oti? A metade Cadê Oti? Cadê Oti? Ti, Ti, cadê Oti? Tá bom? Então vamos lá Todo mundo viu Chega Vixe Acabou o arquinho O arquinho tá aí, mãe Tentão Tia, era isso Tia, era isso Tia, era isso Tia, era isso Arruma aí, gente Um, 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 um Um, um, um Você que sabe Vai, então Já foi isso também Tia, era isso Tia, era isso